Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investi no muito melhor o dinheiro de vocês. Afinal, Catocha, o que eu te ensinei? Que juros a gente... Recebe! Não paga para o famoso Moacir. Ok, gente? Hoje eu vim falar de um tema que as pessoas me perguntam muito, que eu vejo que elas têm dificuldade de entender, que é sobre a inflação. Mas antes disso, eu vou pedir pra você dar o seu like. Por que eu vou pedir? Porque eu sei que você é uma pessoa camarada que tá aí do lado, aí atrás da lente, muito próximo a mim. Peço o seu like nesse vídeo, ative o sininho pra que você receba os novos vídeos, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo sim com as outras pessoas porque elas têm muitas dúvidas sobre a inflação. Ok? Vamos lá, gente! Todo mundo me pergunta, pô, Carol, o que é inflação? As pessoas têm dúvida porque a inflação entra nos seus investimentos, a inflação está no nosso dia a dia, nos produtos, a inflação é tipo um fantasminha que está sempre correndo atrás de você. Sabe o Catochi no jogo? Que tem o bonequinho lá, é tipo o Pac-Man. E tem um que chama-se inflação, ele fica atrás de você e você às vezes não sabe o que quer dizer inflação e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. O que é inflação? Pra começar, pessoal, é o aumento do preço dos produtos. Isso significa que é só o aumento do arroz? Não. Que é só o aumento da carne? Não. Eles fazem uma média de quanto subiu todos os produtos e aí sim eles geram essa palavra, esse número que a gente conhece por inflação. Ou seja, a inflação, nada mais nada menos, é o aumento generalizado dos preços. Então, gente, eu vou dar um exemplo do que é inflação e o que ela faz com o seu dinheiro. Tá bom? Só pra você entender. Vamos supor que eu tenho R$100 que a data seja, coloca aí com a tocha na tela, dia 1º de janeiro de 2020. Pô, foi ano novo, aquela coisa, eu ganhei R$100 de presente de alguém. Passou o Natal e eu ganhei R$100. No dia 31 de dezembro do mesmo ano, o nosso querido ministro Paulo Guedes, o Paulão, joga a foto do Paulo Guedes aqui pra gente, anunciou que a nossa inflação foi de 20%. E aí, o que que acontece com o seu dinheiro? Você colocou lá os seus R$100 na gaveta, feliz da vida, né? Oh, R$100, eu tinha lá no dia 1º de janeiro. Quando chegou no fim do ano, os seus R$100 continuam lá. Mas o que acontece? A inflação, ela fez com que você tivesse um menor poder de compra. Por quê? Porque aquele produto que lá atrás você pagava R$100, no final do ano você tá pagando R$120. Por quê? Você teve 20% de inflação. Então, não é que o seu R$100 fez uma mágica lá, tirou da cartola e R$80. Não. Cuidado, gente. Muita gente me escreve assim, Carol, a aplicação é 4%, só que a inflação foi 2% e então eu fiquei com 2%. Tá certo? A pessoa fala isso. Não. Tá certo que vai ficar os 2%. Mas não é que ela tinha lá o dinheiro que ela aplicou e alguém veio e roubou ou alguém fez uma mágica e o dinheiro ficou menor. Não. O que aconteceu é que a inflação fez com que o seu poder de compra diminuísse. E aí aquele produto que você comprava com R$100, você não vai mais comprar com R$100 no final do ano e aí você vai pagar R$120. Entendeu, gente? Ficou claro isso? Vamos dar um exemplo prático do que que é essa inflação, do que que é o sentimento que ela causa em você. Menino de ouro, Catoche, hoje você será o nosso querido modelo aqui. E por favor, se dirija aqui ao meu lado. Já? Esse aqui é o Catoche, o nosso menino de ouro. Ele grava, ele edita. Primeira vez que eu tô na temporada que eu tô aparecendo. Quer se apresentar, falar alguma coisa? Galera, eu sou o Catoche, editor da Karol. Estamos aí fazendo os vídeos e saindo do vermelho também que eu tô aprendendo. Ah, palmas pro Catoche! Agora, vamos usar o exemplo. O Catoche está com a camisa do Dragon Ball. O Dragon Ball, vocês não precisam pagar a gente, a gente tá fazendo merchan de graça, mas tudo bem. Aí o Catoche recebeu, vamos supor que o Catoche ganhe um salário de R$100 aí por ano, tá? Ou você, Joãozinho, que ganha R$100 aí por ano, enfim. Aí ele soube que eu vou dar 10% de aumento pra ele no salário, então ele vai ganhar R$110. Como é que você fica? Maravilha, né, Catochinha? Eu vou comprar o figurinho agora. Vai sobrar R$10 e o Catoche feliz pra caramba, ele fala, vou comprar a camiseta do Dragon Ball no final do ano e ainda vai me sobrar R$10. Olha que beleza. Mas, só que não. Só que não. Por quê? O Catoche, ele teve um aumento de 10%, mas aí o Guedão, o Paulão, bota aí pra gente de novo ele, anunciou que a inflação foi de 10% também. E agora, o que que acontece? A camiseta que antes custava R$100, custa agora R$110. Então o Catoche, ele teve um aumento aí de 10%, ele teve um aumento de R$10, ele ganhava R$110, mas ele perdeu o poder de compra. Por quê? Porque a camiseta, isso é um exemplo, tá gente? A gente tá me dando aqui o Catoche e a camiseta do Dragon Ball. Mas, com todos os outros produtos que você vê, você perde o poder de compra porque o produto fica mais caro. E qual é o sentimento que causa na pessoa? Eu já tô triste já, não vou poder comprar. É. É isso que acontece, gente. Pode ser 20%? Homem. Tudo bem, se a inflação for 20%, a gente conversa com o Paulão e aí a gente decide. Deixa eu voltar a gravar lá. Obrigada, Catoche Menino de Ouro. Vou voltar a trabalhar pra... Presença ilustre aqui no nosso canal. É importante que você saiba o que é a inflação, como ela influencia no preço dos produtos e também, que é super importante, para os seus investimentos. Tá bom, gente? Porque a inflação, ela pode mudar. Tá bom, gente? Então eu entendo o que é a inflação e o que é o poder de compra, esse fantasminha que fica atrás da gente. Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido pra vocês. Vou te pedir o seu like novamente, porque eu sei que você é muito bacaninha, muito legal. Vou pedir pra você se inscrever no canal, porque a gente traz aqui conteúdos que são muito importantes pra você. E também compartilha com seus amigos, com pessoas que te perguntam, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre inflação. e ativa o sininho pra você receber novos vídeos. É isso aí, pessoal. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.